Boa noite, pessoal! Agora, então, nós vamos começar o nosso carrosório. Lá para as pandas do Rincão, havia uma moça pra lá, que bonita, chamada Chiquinha Teigosa. Todas as manhãs, Chiquinha Teigosa se assentava num tronco debaixo de uma árvore pra ouvir os passarinhos cantar. Por ali, também morava um moço, o Fravinho. E todos os dias, o Fravinho vinha e se assentava perto pra ouvir a Chiquinha Teigosa suspirar. Suspira de cá, suspira de lá, até que um dia, de tanto suspirar, os dois acabaram de se beijar. Bem nessa hora, passou por ali, o Silvio Bento, pai da Chiquinha Teigosa, que viu tudo. Eu e o Rosco, estava feito. O Silvio Bento, era um homem muito dos bravos. Fravinho, tentou argumentar. Mas, beijou, tem que casar. Chiquinha Teigosa, animada com o casório, foi logo contando pra família toda. Fravinho, desesperado, teve que ir imediatamente se arrumar pro casório. O casamento, então, foi marcado. E estava tudo aranjado e pronto. Festa na roça é pra lá de bom, o São Podreiro é que eu mando o som. Faz o que dá conta, é um beijador. E nessa peneira, todo mundo tonto. E eu que não sou santo, também tô do meio. É um mestre, né? Faz o que dá conta, é um beijador. E nessa peneira, todo mundo tonto. E eu que não sou santo, também tô do meio. E eu que não sou santo, também tô do meio. E eu que não sou santo, também tô do meio. E essa peneira tá no meio. O alvoroço, logo já se formou. Pois não tinha chegado ninguém ainda. Seu momento já ficou sangrado e começou a xingar. Mas cadê o padre? E o noivo? Onde é que tá o noivo, gente? Caramba, pai, caramba, ele vem. Eu tô aqui, caramba. Como é que o crime é isso? O que que tá esse pai? Onde é que o pai? Olha, meu Deus do céu. Olha, cara. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. E nenhuma família termine por falta de amor. Vamos liberar o meio aí, pessoal. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. E de nada no mundo separe um casal sonhador. Que a família comece e termine sabendo onde tá. Coroinha carrega nos um irmãos a graça de um pai. Amém. Amém. Psss. Oh, oh, oh. Eu acho que isso aqui é o maior parte. Esse cara aqui mesmo que diz isso foi fácil. Cadê o cara? Oh, nessa casa tenho teia, pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Oh, nessa casa tenho teia, pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Oh, nessa casa tenho teia, pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Oh, nessa casa tenho teia, pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Nessa casa tem corteira Pinga-ri-bi 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 Silêncio Cadê o novo? O novo? Carlos Ele tá rindo Mas ele é tentador O novo, o novo, o novo O novo, o novo, o novo Mas cadê o novo, gente? Chiquinha tem rosa Sempre animada No casamento E o noivo atrasado Mas não demorou muito O noivo apareceu com sua família Foi por causa dela Que andei fazendo o que não devia Foi por causa dela Que andei saindo fora do ar Foi por causa dela Que andei bebendo mais que a plantia Foi por causa dela Que andei querendo em pé me matar Foi por causa dela Foi por causa dela Que andei jogando dinheiro fora Foi por causa dela Que cheguei tarde no meu serviço Foi por causa dela Foi por causa dela Que meu patrão me mandou embora Por ela fiz toda coisa que não devia Rumei cigarro, caí no barro Bebi por cem Mas nem por isso Eu admito que falem dela Vou ficar com ela Porque sem ela Não sou ninguém Porque sem ela não sou ninguém Foi por causa dela E a coisa que falem dela Foi por causa dela Que legal O meu povo, ele beijou, vocês não acham que ele tem que casar? Tem que casar, tem que ir cuidando eles aí, guri. Nada de correr. Azeite, seu padre! Eita! Uhul! Papinho! Azeite! O que é que eu tenho que fazer agora, ela tá certeza que eu vou matar aqui, não sei o que eu tenho. Agora já, meu filho, que não tu vai ver só outra coisa, patinho. É, então. A CIDADE NO BRASIL 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 Pode passar o mundo e me mandar bora Eu vou continuar dançando do lado de fora Eu vou com ela, e ela grita em mim Tá com beleza, fica melhor assim Essa dança, basta a mão pra tirar Os só voltos pra casa, quando essa moça deixar Os só voltos pra casa, quando essa moça deixar Pode passar o mundo e me mandar bora Vou lá na rua onde eu morro, conheço uma cozinha Sem parada, um jeito de cantar, abonado, estado e fim Coisa de ontem, quando não usava a frente Sua garagem no fundo Tchau 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 Tchau